A polícia quer a quebra do sigilo bancário da estudante de medicina investigada pelo possível desvio de quase um milhão de reais do fundo de formatura dos alunos da Universidade de São Paulo. A estudante Alicia Miller Veiga, de 25 anos, ainda não apareceu na faculdade para dar alguma explicação e também não atende o telefone. Sem saber que estava sendo gravada, a mãe da jovem informou que ela deve se apresentar à polícia. Ela vai na greveia, me parece, já tem que ter marcado. Alicia é suspeita de desviar quase um milhão de reais da comissão de formatura de estudantes da Universidade de São Paulo, da qual ela era presidente. O dinheiro foi depositado mensalmente pelos alunos, desde o início do curso. E eles só ficaram sabendo do prejuízo quando a própria Alicia enviou uma mensagem no grupo da comissão. Ela começou dizendo que eles perderam tudo. Primeiro esse sentimento de susto, eu acho que ele foi compartilhado por todo mundo. Logo, foi somente a adrenalina de conseguir agir de modo veloz, dentro do que se exige da comissão. Os colegas descobriram depois que a Alicia já é investigada por estelionato e lavagem de dinheiro. Ela teria feito grandes apostas numa lotérica na Zona Sul de São Paulo. Só que os comprovantes de pagamento eram falsos. O prejuízo foi de quase 200 mil reais. A Polícia Civil informou que abriu inquérito para apurar a denúncia de desvio de dinheiro da formatura. Os envolvidos foram intimados a prestar depoimento. Os agentes já começaram a investigar as contas bancárias de Alicia. A empresa especializada em formaturas onde o dinheiro era guardado divulgou nota informando que as transferências para a conta pessoal de Alicia foram feitas de acordo com as cláusulas contratuais e que está à disposição das autoridades. Apesar da formatura ter virado caso de polícia, os futuros formandos estão otimistas. Eles pretendem recuperar o dinheiro e celebrar o final do curso do jeito que sempre sonharam. A gente tem possibilidade de concluir nossa graduação com uma celebração bonita e é o desejo da nossa comissão. Pois é, para explicar como não passar por uma situação assim, né? A gente faz conexão agora com o Paulo Akiama, advogado especializado em direito do consumidor. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente até acabou de conferir na reportagem que a empresa de formatura disse que seguiu ali o que estava descrito em contrato para fazer a transferência para estudante que acabou alegando que o dinheiro sumiu. Talvez um cuidado que os formandos devem ter é exatamente esse, tipo, fazer um grupo maior para avalizar essas transferências. Que tipo de cuidado os formandos devem tomar, doutor? Boa tarde, boa tarde, Heróndo. Boa tarde a todos. Na verdade, não é o primeiro caso que a gente assiste com esse tipo de problema de desvio de recursos de comissões de formatura. Eu considero a eleição da comissão de formatura, principalmente o presidente dessa comissão, como síndico de prédio. Ninguém quer ser síndico e aí, na hora que dá problema, todo mundo reclama. Então, aí fala, ah, se eu fiz errado, se eu roubou, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, bom, tudo bem, ninguém quis candidatar a ser síndico, só ele. Nesse caso específico da formatura, deveria haver uma comissão que auditasse toda a movimentação feita por quem estava autorizado a fazer movimentações. Se eu não me engano, pelo que eu li, essa empresa que administra essa formatura, ela era a empresa recebedora desses recursos e mantenedora dos recursos. Eu não sei o que estava previsto em contrato, se uma única pessoa poderia fazer essa movimentação ou não. mas, no caso específico dessa moça, ela se enquadra mais na lei penal, eu entendo que tipificaria a apropriação em débita, e na responsabilidade civil, ou seja, ela deveria indenizar a todos, a qual ela deu causa da perda desses recursos. Na verdade, os danos morais existentes, caso não ocorra essa peça de formatura, também se incluem na indenização a ser requerida por todos. Agora, sinceramente, eu não sei se ela teria como fazer esse ressarcimento, mas é uma forma de se buscar alguma coisa. Mas a relação de consumo aí, ela fica um pouco prejudicada, porque, na verdade, essa moça transferiu os recursos para a conta pessoal dela, pelo que nós conseguimos acessar, e disse que investiu numa fintech, e essa fintech acabou sumindo com o dinheiro, e a diferença ela gastou com advogados. Não sei se ela apresentou todos esses recibos, se ela apresentou todas as comprovações, então, isso ela vai ter que dizer à polícia, e vai ser instaurado, provavelmente, o inquérito policial, e depois vai ao Ministério Público, uma denúncia crime. Tom Paulo, acho que você foi no ponto quando disse, olha, presidente da comissão de formatura, e síndico de prédio, ninguém quer ser. Mas aí, dá qualquer confusão, você vai lá pegar no pé do síndico, vai lá pegar no pé... Eu fiz parte da comissão de formatura, quando me formei na Universidade de São Paulo, eu não era o presidente, mas a gente fazia parte, mas não envolvia grandes somas como essa. Nós somos de uma época, não é a sua, mas é a minha, é uma época em que isso era uma coisa simples, era uma coisa, era uma formatura, era num salão de festa, ou num salão nobre, você recebia diploma, não tinha grandes investimentos como tem agora, que se tornou um negócio, pelo que eu estou entendendo, não é isso? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Existem várias empresas que trabalham com isso, principalmente no segmento de cada tipo de matéria que se forma, no caso, os por medicina, tem umas empresas que são especializadas em formatura de medicina, outras o pessoal de direita, assim sucessivamente. Isso virou um grande negócio, isso não tenho dúvida nenhuma. Eu entendo particularmente que deveria haver uma corresponsabilização desses gestores, dessas empresas, mas, sinceramente, eu não desconheço o contrato. Dentro daquilo que nós já participamos, os contratos realmente não permitiam esse direito de regresso sobre essas empresas, é uma coisa bastante complicada, porque eles elaboram um tipo de contrato no qual eles têm uma empresa que contrata os eventos, ela está ali só para contratar eventos. E tem uma outra empresa que é de meio de pagamento, que está ali só para receber e fazer os pagamentos. Mas são todas do mesmo grupo, todas do mesmo dono. Então, sem dúvida nenhuma, isso aí dá dinheiro. Ninguém vai montar uma empresa para não ganhar dinheiro. Doutor, o senhor fez a relação, ninguém quer ser presidente da comissão de formatura, assim como ninguém quer ser síndico lá do prédio, do condomínio, enfim, vou fazer uma outra relação aí. Muita gente fala que quando se separa o casal, aí que vai vir a questão do divórcio, quem fica com o quê, mas todo mundo devia pensar antes, na hora de casar, como que ia ser feita essa questão, principalmente em relação aos bens. É o antes que tem que pensar, porque o depois já é o depois. E em relação à formatura, a gente pode fazer essa mesma analogia? Porque, por exemplo, se no contrato tivesse uma cláusula ali dizendo, olha, transferências de dinheiro só podem ser feitas com a concordância dos membros da comissão, pelo menos três pessoas ou cinco pessoas, é uma forma de proteger mais todos os formandos? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Havendo três, quatro assinaturas, autorizando essa transferência, evita que uma única pessoa, Bel Prazer, o faça isso, sem destino certo, porque o destino foi a conta pessoal, quer dizer, é uma coisa maluca. Isso não ocorreu só uma vez, são várias vezes que ocorrem, com aquela desculpa de que não, eu sou o presidente da comissão, estou transferindo para a minha conta para fazer o pagamento. Mas, no fim, acaba desvienoar 100, 200, 500, seja lá quanto for, e na hora de prestar conta, ah, não, não foi bem assim, essa história toda acontece. Agora, doutor Paulo, tem essa história também do seguinte, veja, essa formatura está sendo paga há quatro anos, ou cinco anos. Será que nunca ninguém foi perguntar lá, nunca ninguém, se escuta, como é que estão as contas, onde é que está esse dinheiro? Quer dizer, as pessoas também largam, porque devem estar preocupadas em se formar, em passar de ano, em ver para onde vai trabalhar, etc. Isso daí parece que é uma coisa, vai acontecer lá no fim, e não tomam parte, e não fiscalizam como deveriam. É, a grande maioria, existe o pai-trocínio, né? Então, o pai-trocínio vai fazendo o pagamento dos boletos, e o aluno que deveria se interessar, porque é uma formação até para ele, ser um gestor dos negócios, ele acaba deixando de lado, e o pai acha que o filho está olhando, e assim sucessivamente. Doutor, mas o pai-trocínio pode ser ainda mais onerado? Porque, olha, o dinheiro sumiu, não está mais lá no caixa, mas dependendo da formatura, do tipo de contrato já assumido pelos formandos, muitas empresas podem dizer, não, mas eu tenho que compromissos a honrar, dependendo do contrato, ou seja, os estudantes terem que pagar mesmo assim? Ou pagar o contrato, ou pagar a multa recisória. Isso, sem dúvida nenhuma, terão que pagar. Então, se já houver contratado, por exemplo, banda, salão de festas, buffet, essas coisas todas. Sem dúvida nenhuma, o contrato desses prestadores de serviço deve prever uma multa no caso de exilição desse contrato. É, mas o fato é o seguinte, quando não acontece a formatura, é um desastre familiar, né? Está todo mundo se preparando, o pessoal está comprando um terno novo, um vestido novo, tudo direitinho, de repente, só não vai ter formatura porque sumiram com a grana. Aí tem dano moral, não tem dano moral? Sim, é como eu disse anteriormente, além do ressarcimento dos valores, das perdas existentes, também se diria aí os danos morais. Então, nós chamamos, inclusive, de danos morais e materiais que deveriam ser arcados por aquele que estava responsável por essa gestão. É uma gestão temerária. Sim, com certeza. Doutor, obrigada pelas orientações, pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão, viu? Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, obrigado. Até logo, agradeço a todos. Obrigada.